Além das preocupações e ansiedade com a prova do Enem, os estudantes que vão fazer o exame em 21 e 28 de novembro terão que lidar mais uma vez com as restrições impostas pela pandemia. É a primeira vez que o Exame Nacional do Ensino Médio é aplicado duas vezes no mesmo ano por causa da pandemia da Covid-19. O avanço da vacinação dá uma segurança a mais, mas ainda assim a ansiedade toma conta. A gente ficou muito tempo isolado, eu mesmo fiquei acho que quase dois meses sem sair de casa e para uma prova já dá um pouquinho mais de uma tensão ali. A perda do ritmo de estudo durante a pandemia é uma das maiores queixas dos candidatos. Foge daquela rotina até você ter aquela resiliência certinho para entrar no clima, mas aos pouquinhos vai voltando, você vai se acostumando, vai preparando e vai pôr a cabeça no lugar de novo. Com a volta gradual à normalidade, os cuidados ainda são necessários. É importante que principalmente os que não tomaram a vacina estejam em ambientes ventilados e nunca deixem de usar suas máscaras e de manter distanciamento social. Para diminuir os riscos de contaminação, o INEP, Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, adotou uma série de medidas em prevenção. As provas estarão protegidas em envelopes plásticos e sem contato humano. Álcool em gel deve ser disponibilizado nas salas, mas o estudante também pode levar um frasco de álcool líquido ou em gel. Também é permitido usar luvas, mas devem ser transparentes. A máscara é obrigatória e deve cobrir totalmente o nariz e a boca. Quem descumprir essas regras pode ser impedido de realizar a prova ou ser eliminado. Fazer o básico, primeiro se vacinar, que eu acredito que a vacina vai ajudar muito nesse quesito. Acho que é bom ter os cuidados básicos. O participante que apresentar sintoma de covid-19 não deve comparecer e pode solicitar reaplicação da prova pela página do participante de 29 de novembro a 3 de dezembro.